E o Exército Brasileiro, em parceria com o Sindicato Rural de Santiago, no Rio Grande do Sul, promoveu o projeto Soldado Cidadão entre os dias 4 e 6 de novembro, no 19º Grupo de Artilharia de Campanha, com o curso de Produção de Derivados de Leite. O curso foi ministrado pelo professor Cláudio Rocha, do Serviço Nacional de Aprendizado em Rural, o SENAR, e teve como público-alvo cabos e soldados do grupo. A atividade teve por objetivo preparar os militares para o mercado de trabalho após o licenciamento do Serviço Militar. Para maiores informações sobre esta matéria, acesse defesaemfoco.com.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. Tchau, tchau.